E aí família, MC Simba, serve direto a medita que era aí pro súdio fold up na vibe mais ou menos assim ó E aí menores, oi o tabate até aí da hora Mas lá na frente essas paradas vai te atrasar Você era um menino bom, boa nota na escola Agora você cabula a aula só pra traficar Dizendo que tem entendimento do mundão Mas se tivesse nem eragem você tá Sua mãe fala, você não entende a situação O que ela pode fazer porque é orar Então pedala ladrão, ou rumbo, veste a camisa Que pior que tá, não fica, vai pra cima dos B.O. É povo e o critica tenta te diminuir Mas pra falar a verdade não é te vindo de dó A bruxa tá solta e nóis tá tranquilo E se morta tranquilo não é tá moscando Porque o que eu sei é apenas uma gota Mas vivo almejando oceano A bruxa tá solta e nóis tá tranquilo E se morta tranquilo não é tá moscando Porque o que eu sei é apenas uma gota Mas vivo almejando oceano Vai dar 5 metros família, mais ou menos assim ó Se vira que cê não é quadrado Só tá atrasalado E ninguém vai te ajudar Lembrei nada antigo, chinelo com prego Hoje nós tá na melhorasa É por vir o posa, o rico é o que chora Porque o maior mandou mandar Os menor que nem ia ser nada com nada Tempestade de vitória Diz que na esquina mantém a disciplina O chicheiro vai falar Os menor mudou até se arrogantou Por ter brotado algumas rotas Mas na bola de meia Que vem o progresso Deixe esse só o que falar Nós sabemos que os moleque A mesma fita Só pra tentar Do começo da história Então dá segurada Que má intenção Já vi de longe Cheio de patacô Mas do lado Só os de verdade Vejo o legal Matou Radiando A nossa maldade Mas Jesus Cristo Corta pela raiz Isso não passa de um fato Então dá segurada Que má intenção Já vi de longe Cheio de patacô Mas do lado Só os de verdade Vejo o legal Matou Radiando A nossa maldade Mas Jesus Cristo Corta pela raiz Isso não passa de um fato Certo família?